Frank Mola Music, promovendo a música africana Segurei, 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 meu DJ, DJ favorito Ora, meu família, permitam sentar e agradecer muito mesmo, agradecer muito e muito mesmo Sabe como é essa conta de dança, eu faço e até porque o convidado de hoje era minha senhora dançada Não era me dar aquelas boas para dançar, apesar de eu ser mais bom que eu Ora, meu família, como todos sabem, hoje é um dia especial, primeiro dizer que eu sou Frank Mola de Queiza A vossa risca de sucesso, dizer que hoje é um dia especial, como dizia, hoje é um dia especial Porque é um dia em que vamos estrear o programa Celebridades, programa esse Que é um espaço para os amigos que não tem como acessar uma mídia para promover seus trabalhos Que não tem como acessar uma mídia para promover aquela parte que eles sabem melhor fazer Então, família, para o programa de hoje trago um convidado especial Temos desafios e questões que eles não devem ouvir agora, é segredo É segredo família, é segredo, é segredo Querem saber? Fiquem ligados, porque a coisa será fora Teremos muita coisa do nosso convidado e que vocês querem saber Teremos histórias emocionais de estar por contar Então, não saia daí, subscreva-se no canal, ativa-se o link das notificações Mola Vibrações em Ação Revelações Bombásticas, Informações Bombásticas É aqui, na Mola Vibrações Queres ter sucesso? É no Mola Vibrações Queres promover a sua arte? É no Mola Vibrações O programa Solidariedades, em especial, irá promover os seus trabalhos Irá promover a sua arte, mano Não duvide, não duvide, é o Frank Mola de sucesso É Frank Mola, é sucesso, mano Não duvide Então, para já, vamos contar aqui um desse convidado Como é que chama mesmo, não sei se é Califa Capaef ou Califa Capaef Mas, depois, irá explicar melhor quem ele é, na verdade Então, como sabem, ainda estamos a tentar criar condições básicas, né Ainda estamos num processo inicial, então, ao longo do tempo, iremos melhorar mais daquilo que é o nosso cenário Então, conforme eu disse Hoje, trazemos alguém que sabe fazer melhor a dança Que sabe fazer a arte, que sabe fazer melhor a dança O Califa Capaef Que depois irá explicar como é que surgiu o Califa Capaef Califa Capaef Desculpa a família, o cenário ainda não é aquele dos melhores Então, permitam-se ter a cadeira para ele Para que ele possa se sentir a vontade Porque ele dança, dança, dança Ele dança muito bem, ele não se sente muito escasso, cara Porque também trazemos questões de Manos Trago questões? Manos Então, Califa Capaef Sinta-se a vontade Sinta-se em casa Sinta-se em casa inhos Igreja Então, dirigiram a realidade Sem igreja Então, times Como é que fomos, para que vamos citar as doençações? Bem, primeiro quero agradecer pelo convite de programas em liberdade e dizer que vocês estão participando. Então, para todos os que são meus pais que estão me assistindo neste momento, nós vamos! E assim, em poucas palavras, quem é Khalifa Boy? Bem, Khalifa Boy é um jogo muito focado na dança, que pretende mostrar a dança para todos aqueles que gostam de dança, alegrar as famílias e que possam ensinar e alastrar mais nesta dança. E alegrar as famílias, o Sami Karim disse. Sim, sim, sim! Sendo Khalifa que pretende alegrar as famílias, qual é o objetivo? Qual é o principal objetivo? Qual é a sua meta dançada que o Khalifa Boy? Bem, a meta dançada mesmo nesta dança é mesmo ter um nível baixo, digamos, de fama, a nível mundial e internacionalmente, onde você possa avaliçar a nossa cultura, e abrir uma academia de gás mesmo, em que possam ensinar os outros que estão em disposição a aprender a dança. Mas vamos combinar uma coisa. Vamos combinar uma coisa. Essa barriga que muitos dizem que é de cerveja, mas eu estou a um bom tempo sem tomar cerveja. Eu estou... Se eu for a coisa aqui, estou a um ano sem tomar cerveja. Pode parecer um nível. Eu não estou a uma cerveja. Mas dizem que é cerveja. Será que você não tem essa barriga que está aparecendo lá na academia, mexendo um corpo? Ah, não, 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 não. Sim. Não, não é por isso, vamos para você. Mais e aí... E aí... E... onde que surge... Ah, a gente fala que você é sobre a coisa de lode... De onde que surge o Khalifa Boy? Bem, o Khalifa Boy surgiu... Eu não me surgiu quando a ministério e a dança. Sim, sim. Tem que saber como é criais, esse nome e o Khalifa Boy... Criou que se é automaticamente... É automaticamente, sen... E não... O nome, praticamente, o nome Khalifa surgiu quando chamamos de resíduos Gerais. Estava lá com os meus colegas, já fomos a debater. Então, chegamos a um assunto que estávamos a falar com o Khalifa, o Prantura Medrana. Então, ele estava lá em fevereiro e ele fuma muito essas coisas todas. Então, fizeram um pouco de comparação com o Khalifa. No momento em que o início das aulas, ele não conhecia o meu nome de Khalifa. Então, começamos a chamar de Khalifa, o Khalifa, o Khalifa. Então, quando eu tenho um pedaço, ele estava a acrescentar o Boy. Então, ele estava a acrescentar o Boy. O Boy. Boy. Man, nós todos somos Boys. Somos Boys. Mas onde que surge esse Boy especial para Khalifa? Os Boys somos o mesmo que ele viveu, o mesmo que ele viveu, o mesmo que ele viveu como o Boy. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. O povo, sei que neste segundo dia, sei que você já pode ter esse programa. Porque esse programa é faz de 100h. Não, mano. Então, o meu desejo é que vamos partilhar vários juntos. E aí. E os índios, mãe! E os índios! Ele é um booboy, rapaz, viu? É importante, é importante, é importante ter uma fonte de inspiração humanizada. Implementar aquilo que são, é importante em todos os países, aqui no nosso país, é importante, sabe? O ministro da cultura tinha que valorizar esse salismo. Tinha que valorizar, irmãos. Essa era tinha que valorizar. Já agora, como se sabe que o califa, ou eu mesmo nesse caso, surge para uma fulminha. E que, numa fulminha, mãe é a coisa que mais apoia o filho, assim como se vê que o filho já se aperteve. Diz, enfim, nessa coisa não te apoia. E como é que a mãe recebe o califa apoio? Sabendo que ela tentou doer no vício, e de repente aparece o califa. Como é que ela recebeu o apoio? Bem, 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 bem. Agradecendo mesmo a minha mãe, ela felizmente recebeu muito bem. Se a gente tem apoia-lo mesmo, me disponibilizando, um tempo ali para que o filho possa se dedicar, e se tem parado de me apansalhar e cautelar o pai que eu pedi, e dito que eles podem, então, te me levando a escolha e a dança juntamente para a frente. Sim, 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 dê-me para a mesma! Dê-me para a mesma! Qual o mundo da mãe? Alessandra, um beijo aí, mãe, a dizer. Apoie, apoie, apoie seu filho da pagaia! Ah, caralho! Ele? Sim! Eles já compraram o Mercedes de Pérez! Ah, vai comprar o Mercedes de Pérez! Ah, claro, claro! Ela merece! A reforma! Numa reforma, até que a gente chega, mãe, descansa em casa, está com o Mercedes! Será que ela merece? Será que ela merece? É feito muito por mim! Todo esse talento mesmo, mas dá para vocês aqui para o Pedro também! É, já agora, mano! Eu sei que muitos lá em casa estão orgulhosos! Será que a gente apoia de... Mostra aí, mostra! Mostra! Deu, mochas! Tem, não, 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 não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, 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 não! Mas... Não, não! É, já agora! Qual o nome da mãe? Qual o nome da mãe? Qual é o nome da mãe? Falou! Eu sei que ela e a pessoa que já está assistindo para mim! Você! Eu sei! Eu sei que é o único que ninguém! Quem é? Quem é que é o homem? Quem é? Sim, é necessário falar. É necessário. É necessário. É necessário. É necessário. É necessário. Ela tem um nome, né? Meu nome é Leiva. Leiva. Que é mesmo? Leiva. Isso é simples. Mas lá em casa, você quer se levar para a sociedade. Se o seu nome não começa por Leiva. Ah, preocupe-se. Não é você, apunhado. Não é você a minha apunhada. Preste atenção. Esse jovem aqui não pode me matar a cara, não. Não pode me matar a cara, mano. Ele já deve ter uma tremeira. Já está numa rebação de sede. Já agora. Como é que é para você ver o Khalifa? Saber que o Khalifa existe em várias línguas. E aquelas mulheres ali muito podem querer se aproveitar. Como é que ela viu? Bem. Inicialmente, quando eu botei com alguns fãs, na verdade, ela estava muito medo. Sem medo. Ela me dava tanta hora. Para saber se ela... Ela me manter o que se vai. Eu não vou estar livre. Mas, infelizmente, ela tem me apoiado. Tem muitos conselhos. Infelizmente. Felizmente. 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 Agradeço a vocês. E me apoiado mesmo. Dando muita força, muito apoio. Isso é muito amável. Um beijo aí, cunhada. Cunhada dele. Eu não sei como entendo. Complei o seu nome, mas cunhada dele. Um beijo. Um beijo. Merece um beijo. Para apoiar a senhora. Para apoiar a senhora. Mais. Muita força. Muita força. Muita força. Muita força. Mas, cunhada dele. Não há passos de um pouco com ele. Que jogam um pouco com ele. Nada. Há padrão que tem alguns passos mesmo. Complicados mesmo. Que necessitam mesmo. De um esforço grave. Um esforço mesmo. Para apoiar. Para levar a profissão. Sim. Tenho terminado aqui. Aquelas questões que eu visitaria para um. Califa boy. Califa boy. Nós somos pessoas de casa. Responde-me mais uma coisa. O que o Califa boy sabe fazer com a liberdância? Bem. A liberdância sempre vai levar alguns instrumentos. Batuti. Cantar. Gosto de cantar. E estou aprendendo também com outros instrumentos. Relativamente a guitarra. César. Piano. Eu amo os instrumentos. Para todo o mesmo tempo. É bom? Já que eu vou apoiar agora, eu te cantar. Sim. Pode desafiar. Eu não vou apoiar o Samo aqui. Mostra-nos. Que o senhor Samo livre. Que o senhor tem muita bagagem. Mas. Vamos. Vamos. Vamos a isso. Vamos a isso. Querem ouvir o Califa boy? Querem ouvir o Califa boy? Vamos. Vamos a isso. Então. Uma forma mesmo de dizer que é para. Uma ligeira. Uma ligeira coisa de casa. Uma ligeira coisa de casa mesmo. Eu adoro mesmo. Uma classe nova. Uma classe nova. Uma classe nova. Está fazendo um sucesso. Muito melhor. Um sucesso. Não é fácil. Não é fácil. Já percebeste. Um mundo da Líder que faz sucesso na town mano. Na town. Na town. Na town. Soja, aqui em town. Inharini mano. Inharini é essa. Exato. Exato. Inharini é a capitale da arte. Vem a capitale da música. Amado. Isso agora. Vamos a isso. Vamos ao desafio. O lazer do desafio foi lançado. Vamos cantar. Sim. A homenagem é a hoje. Divizou. Que agora estão fazendo um sucesso. Muito a força ali. Eu tenho uma música. Amado muito. Que eles cantaram. Embora a música nasceu das próximas. A primeira amada. Ou seja. No nível em que eles estão na população. Sempre na música mesmo. Que até eles foram. Foram conhecidos. O título da música é. Ana Maria. Sim, sim. Foram chamados de Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria. A peó de Ana Maria. Que o que eu tive a sucesso. Foi a classe nova da classe. 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 Foi conhecida por Tony Fink. Não. Então é para. Então. Não é isso. Então. Isso é uma coisa. Não é uma coisa. Que bom. Não é uma coisa. Não vai. Ana Maria. Não vai. Ana Maria. Não vai. Ana Maria. Ana Maria. Ei. Ei. Parece que aí entra uns drogas. E agora, falávamos dos defícios da parte da nossa, conhece o que é que se segura o que é? Aquele é muito talentoso, é muito talentoso e ele sempre comida para gastos. Exato. Acai em nós, ele é o irmão mais novo do defício. Do defício, ele é o irmão mais novo do defício. Isto é uma sequência mais fácil. O talento naqueles que hoje estão no sábado. Esse homem está vivendo. A produtora agora está caindo no sábado. Aquele produtora, ele é o que a produtora, ele é o que a produtora. Voltar a um estudo de... Lelissaba. E tem um estudo de imagem assim, High-Lead. Queres tocar essa imagem? Queres ter música de qualidade? Era High Music, Jay Gita, um ralé para os outros, lá de Pastrana, Lloyd, todo mundo da companhia de High Music. Tem muito talento e comparável. Talento e comparável, irmão. Na produção, Jay Gita, um diante, sabe? Já agora, como é que você verias um filho seu, se te aparecesse a dizer que eu sou filho das boas e faço música de estilura, né? Bem, eu acho que o nome em si, quero dizer que é um filho que está nas boas mesmo. A palavra é o caminho do sucesso. Mas eu não me sei, agora que o nome seja filho das boas mesmo. Eu dou o significado de filho das boas como se alguém está no caminho. Sim, sabe? Está no caminho mesmo de sacrificar pelo sucesso. Sim. Então, muita força aí para o jovem mesmo. E o dia, falando disso, é um Weber, é um reto Manuquim. Está ficando muita bagagem. Ele, eu acredito, porque ele ainda não está nos cento anos. Mas, quando 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 eles passaram, isso é um jovem que viveu muita coisa na vida. Que tem experiência de vida Manuquim. Que tem experiência de vida, sabe o que trazer para nós. Street Sand, Street Sand, força aí, esse jovem tem muito talento, é a Sagraia 2, a Sagra também ele substitui, tem ele substitui, então muita força aí, tem vida, muita força, Street Sand, muita força, não tome e vá com elas, não desista, não desista, porque o caminho de sucesso está nas vozes olhos, eu já disse, com Fran de Mola é sucesso, com Fran de Mola é sucesso, com Fran de Mola promoveremos os seus trabalhos, vocês sabem disso, não se passa nada no Fran de Mola, pois beleza, o senhor sabe muito bem daquilo, é a, o programa celebridade mesmo, é para estar fazendo um enorme sucesso, fala para o programa de ajudamento, sim, o programa celebridade antes de estar lançado, já que existia, mas de uma forma assim, só quando surge assim, clandestino, era de aparecer assim, para o pessoal, já tinha um sucesso dado, tinha um sucesso dado, assim como quando, comecei a lançar os cafés, o pessoal já ficou assim, levando vaga, tá vendo? Então, já assim, para fechar, beijos e abraços, aqui em Rômulo. Bem, meu gente, é um praço de falar para todos os meus pais ali, todos aqueles que querem me apoiar, se quiserem que acessem o meu canal, Califa Boy, e no Facebook, pode assistir a entrevista negra, lá para ver todos os meus vídeos, e podem baixar no YouTube os vídeos que gostarem, e promete muita coisa boa, ainda vai muita coisa boa lá, para se inscrever no meu canal, para, continue assistindo, continue assistindo, porque vai muita coisa boa. Então, família, conforme ouviram, o público que queriam saber, o Califa Boy, ele é um jovem, com muita criatividade, com muito talento, talento atrás do talento, mano, gê-la, lê-la, lê-la, dançar, caca. E, ouviram também aquilo que é, se quiseres ter uma produção de qualidade, uma fonte de qualidade, uma fonte de qualidade, é na high music, high music, high music, esses jovens têm muito talento. Street Sun, querem escutar um bom rap, procurem músicas do Street Sun, esses jovens têm muito talento. Street Sun, muita força, continue fazendo essas músicas de coisas críticas, de coisas da atualidade, coisas críticas, mano. Mano, solução, muita força. Muita força. Já agora, se inscreve-se no canal, aqui, nesse link das notificações, coloque sua sugestão, para que nós também vivemos através das sugestões. para podermos melhorar, para podermos crescer, dependendo da sua sugestão, dependendo da sua partilha, dependendo da sua subscrição, dependendo daquilo que é a sua capacidade de analisar e dar o gosto das coisas. Família, guarda aí, por casa, um abraço mais forte e nervoso, para que mula a isca dos sucessos. Muito obrigado!